Oi, 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 pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e esse é mais um vídeo do Vlog Tourist Live. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um turismo em casa aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera, que a gente já veio antes, há algum tempo atrás, mas hoje nós temos um propósito diferente. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Fomos a Ibirapuera no final do dia e, apesar de aproveitar o pôr do sol, eu estava procurando mesmo era por luzes. Luzes natalinas, pra ser mais exata. Atravessei o parque todo até que eu encontrei o que eu estava procurando. A árvore fica próxima ao monumento de Pedro Álvares de Cabral. Ela tem 43 metros de altura, além da estrela no topo. E além das luzes sincronizadas, também tem bolas com reprodução de cenas natalinas, com os famosos ursinhos da Coca-Cola, que a gente já conhece. Ao lado de onde está a árvore, nós temos o lago onde ocorrem as apresentações da fonte com luzes. Senhoras e senhores, meninas e meninas, boa noite. Esse é o escritório de Natal da Fonte Ibirapuera, especialmente lindo para cada um de vocês. É uma homenagem do cartão elo, as peças de Natal e ano novo. Você participa hoje de um novo show, que não é os brasileiros de novos no Brasil e no mundo, e vivencia a magia no Natal. As imagens do escritório invisíveis, apenas um lado, externo e quarto. As imagens do escritório invisíveis, apenas um lado, externo e quarto. Atenção, a 1944, a gente já conhece em uma cidade de Natal, O que é a alivamento? Atenção, a gente já conhece a mgada. Atenção, a gente já conhece em uma árvore, Atenção, a gente já conhece a toda a terra, Amém. Como vocês perceberam, nós estávamos do lado errado. Era preciso estar do lado de fora do parque para conseguir ver as projeções feitas na fonte. Eu juro que a gente tentou dar a volta no Ibirapuera para conseguir pegar a fonte do lado de fora. Mas não dá. Trânsito de São Paulo? Não dá. A gente não vai conseguir pegar a tempo. Então, vou emendar outra coisa para vocês verem. Nem dia eu volto. Gente, é o seguinte. Hoje, o dia dessa gravação é um domingo. A gente estava em casa domingando. O Fer estava jogando CS. Enfim, eu falei. Tem árvore iluminada no Ibirapuera. Vamos para lá. Tirei ele de casa e a gente veio. E a gente não sabia que para ver o show das luzes da fonte tinha que ser do lado de fora do parque. Porque eles estão fazendo projeção de imagens nas fontes. E essa projeção você consegue ver bem do lado de fora. A gente não sabia disso. A gente estava do lado de dentro. Quando anunciaram que essas imagens só seriam visíveis do lado de fora, a gente ia parar do carro do outro lado do parque. A gente deu toda a volta para conseguir pegar a próxima sessão. Mas está muito trânsito. E a gente não conseguiu chegar a tempo da próxima sessão para pegar essa projeção de imagens para vocês. De toda forma, deu para mostrar um pouquinho para vocês. É super legal. É muito gostoso. O pessoal se reúne lá em volta do lago, em todo o parque, para aproveitar esse clima de Natal. Ih, eu estou cansada. E existem algumas coisas que a gente sente no clima do Natal. A gente adora ver luzes no Natal, mas tem uma outra coisa que a gente também faz muito bem no Natal, que é comer. Então, aproveitando que a gente já estava no Ibirapuera, eu vim trazer vocês para conhecer uma hamburgueria super gostosa. Está com bastante fila a oferta voltando para o carro. Não sei se a gente vai conseguir entrar. Mas vamos lá para a gente ver o que vai dar. Vamos esperar um pouquinho, uns 40 minutos para a fila de espera e já já a gente vai comer. O Oráculo é o lanche mais famoso da Trad, com o seu molho de cheddar com peperoni. Eu sempre prefiro uma opção um pouquinho mais leve, com um pouquinho de salada. Tem também a batata frita com o molho Oráculo, que é o cheddar com peperoni. O Fer estava em dúvida se ele comia o Oráculo ou se ele experimentava um lanche novo. E aí ele pediu o lanche faixa azul, que é esse que vocês estão vendo. E essa colherzinha a gente chama de pazinha do cimento, para rebocar o lanche. Porque o recheio é tanto, que ele vai caindo e você tem que voltar ele para o meio do lanche. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Gente, esse é o fim do vlog de hoje. Tô até triste de tanto que eu comi. Nem consegui gravar dentro da tarde porque tava muito cheio. E consigo comer, né? Mereço. Mas mostrei pra vocês os lanches. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do vlog super improvisado de hoje. Foi sem planejamento nenhum. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Das luzes de Natal do Ibirapuera. Foi só uma amostra pra vocês verem o que tem por lá. Pra vocês irem. E se lembrem que se vocês quiserem assistir o show das fontes com as luzes. Pra ficar do lado de fora do parque. Que daí dá pra ver as projeções de imagens. Do lado de dentro a gente não conseguiu. E não deu tempo de dar a volta pra mostrar pra vocês. E fica aqui também a dica ali próximo também da tarde de hamburgueria. Que também funciona em horário de almoço. E vocês podem aproveitar então de repente conciliar um almoço por lá. E já emenda até o fim do dia no Ibirapuera. Ou então pega a primeira sessão do show das luzes. Depois vai jantar com o que a gente fez. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um bom final de ano pra vocês. Um feliz Natal. Que Deus abençoe todos vocês. E a gente se vê provavelmente na semana que vem. Um beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.